É uma grande honra receber todos vocês nessa noite tão especial de encerramento desse ciclo tão precioso que é o ensino médio. Obrigada, terceirão, por ter feito este ano valer a pena. Vivam intensamente cada dia da vida. Sonhem e conquistem. Vocês são capazes. Ayrton Senna um dia falou, seja você quem for, seja qual for a sua posição social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Legenda Adriana Zanotto